E aí, galerinha do canal The Brother! Bom dia, galerinha! Beijo no coração! Galerinha, eu tô muito contente que eu consegui reaver o meu número do celular antigo, né? Não é assim? Eu não achei o meu celular não, né? Eu postei que eu tinha perdido aí o celular. Quem achou não devolveu. Então, a gente tivemos aí que comprar um outro celular e eu consegui habilitar o número antigo nesse celular novo. Então, quem tiver já me adicionado no zap, é só mandar um salve lá pra poder adicionar um número novamente, aparecer pra mim aqui no caso, né? Que boa parte apareceu, mas muita gente não apareceu. Galerinha, como eu recebo muita cobrança em negócio, faz molde e ensina a fazer molde, essas coisas. Então, nós vamos abranger um pouco em relação molde. No caso, eu falo, é uma cópia, né? Nós vamos fazer cópia dos vasos que vocês querem, né? Esse aqui, ó, é um trabalhinho que eu fiz. Pra mim, foi feito naquele torninho, certo? Mas eu fiz ele manual aqui, usando a mesinha giratória. É um trabalho que nós vamos estar futuramente mostrando pra vocês. Que, como eu falo pra vocês, eu gosto de adaptar os trabalhos de uma forma pra ficar simples pra você poder fazer em casa. Pra mim, esses vasos trabalhados no torno, pra mim, é um dos melhores trabalhos que eu conheço, galera. Você faz trabalhos lindos. Só que eu sei que boa parte dessa galera só segue o canal porque não tem como fazer, né? Eu sou um que sigo aí uns parceiros aí que trabalham com o torno, mas infelizmente eu só admiro o trabalho deles. Mas eu não consigo fazer por falta de espaço. E eu sei que boa parte também é. Então, eu vou ensinar o pessoal a montar aí, qualquer hora dessa, ensinar a montar a mesinha e tal. Mas pra fazer vasinho pequenininho assim, ó. Vazinho que sirva pra plantinha, pra planta geométrica, ou geométrica, planta suculenta. Beleza, galerinha? Então, ó, nós vamos qualquer hora, vamos fazer. Nesse momento aqui, a gente vai usar esse vasinho pra gente tá fazendo a cópia dele. Beleza? Então, com esse vídeo, nós vamos ensinar você a fazer a cópia de qualquer outro vaso que você queira. Beleza? Eu só vim aqui dar uma palhinha pra vocês. Beleza? Mas os vídeos mesmo, nós vamos montar aí durante a semana. Mas eu vou dar a dica pra quem quiser fazer, já pode fazer aí sem esperar os vídeos, porque é muito simples. Você vai pegar o tipo de vaso que você quer moldar, beleza, galera? De preferência, um vaso que você tenha feito e que não tá pintado ainda, porque senão pode ser que você dê uma estragada no seu vaso. Então, tu vai pegar ele ainda no cimento ou na decoração aí artesanal que esteja e vai usar papel plástico filme, certo? Com esse plástico filme, galera, você vai revestir todo o seu vaso bem certinho aqui, ó, bonitinho. Beleza? Revestindo ele com o plástico filme, você vai pegar a cola branca, pode ser cola branca ou pode ser aquele grude que a gente faz com a farinha de trigo. Pode ser qualquer um, beleza? Vamos pegar recorte de papel, jornal, revista, o que você quiser. Vamos picotar e vamos fazer aquele trabalho de papietagem, né? Então, passou o plástico filme, nós vamos papietar o vaso por cima do plástico filme e vamos esperar secar. Faça aí de quatro a seis papietagem para ficar uma coisa bem firme, beleza? Depois com um estilete ou com uma faca, um bisturi, o que você quiser aí como corte, você vai cortar a sua papietagem. Mas com isso, você vai desmoldar ele, vai abrir ele em duas partes. Vai tirar o seu molde e aquela parte que você colocou, você vai unir ela e prender com fita. E aí você vai ter justamente o molde do vaso que você quer fazer. E aí, galera, é só você trabalhar no cimento, na massa corrida da forma que você quer. E aí você vai fazer um vaso idêntico ao que você está copiando, beleza, galerinha? E nós vamos fazer isso também com vasos um pouco maiores, que assim evita de a gente ficar cortando um monte de papelão sempre que for fazer um vaso, né? Então, dessa forma é mais fácil, tipo num monte de etapa. Beleza, galerinha? Então segura aí, vamos ver se a gente consegue elaborar uns vídeos aí pra colocar durante a semana aí, tá bom? Vim aqui só pra falar do celular, pra dar essa dica e pra deixar um beijo no coração, agradecer pelo carinho e um bom final de semana aí pra nós, galera. Se cuidem!